Salve, salve, gurizada, aqui do Repórter Lacerda no YouTube. Tudo certinho com vocês? Hoje chegando com informações super importantes do Internacional. Informações da noite de hoje aqui no nosso canal. Antes, pedir pra você dar o like no nosso grupo, no nosso vídeo, ativar os sininhos e se inscrever no nosso canal. Pegue o link do canal e repasse nos grupos de WhatsApp, pra que todos os colorados fiquem bem informados. Gurizada, é o seguinte, vamos começar pelo último fato da noite, que eu julgo ser o mais importante. Finalmente, saíram as punições para os brigões, entre aspas, do Grenal, da Libertadores. Vamos a eles. O Vitor Cuesta e o Prachedes, eles ficaram com a peninha mais branda, né? Um joguinho de suspensão, cumprem e já voltam a jogar. 8,3 mil reais de multa para cada um deles. Então, essas foram as penas de Vitor Cuesta e Prachedes. O Edenilson recebeu três jogos de suspensão pela Comebol e uma multa de 16,7 mil reais. E o lateral Moisés teve a pena mais forte. O lateral Moisés foi punido em quatro jogos de suspensão e 16,7 mil reais. O Inter, através do seu jurídico, no qual mantive contato, confirmou que as penas chegaram para o Inter na noite de hoje. Desses quatro jogadores punidos, o Inter pode recorrer apenas em um deles, o do lateral Moisés. A Comebol considera os outros uma pena branda, então não há mais nenhum tipo de recurso. O Inter perde Cuesta, Prachedes e Edenilson para as próximas rodadas da Copa Libertadores da América. Somando todas as penas e multa, o Inter terá que repassar para a Comebol o valor de 50 mil reais. Multa só pelas brigas. Veja só o tamanho do prejuízo. E no contato que tive com o jurídico do Inter, eles consideraram umas penas muito fortes e que agora vão conversar para ver o que poderão fazer quanto ao Moisés. O jurídico do Inter acredita que não vai ter reversão e o Moisés vai ter que cumprir esses quatro jogos de suspensão. Portanto, um prejuízo enorme para o Internacional na Libertadores. Perde, por exemplo, o Edenilson e o Moisés para o Grenal da Libertadores no estádio Beira-Rio. Edenilson e o Moisés ficam fora também de toda a fase de grupos da competição assim que voltarem. Cuesta e Prachedes retornam na partida depois da volta lá fora, quando o Inter vai pegar a Laú. Portanto, está aqui as penas. O site da Comebol vai colocar ao público na segunda-feira, mas já estamos adiantando então as penas para os quatro jogadores que brigaram no Grenal da Arena. Penas fortes, hein? Terrível a situação. Vamos aguardar para ver o que o jurídico do Inter vai definir quanto à situação do Moisés. Por enquanto, eles não vão entrar com recurso. Até porque o próprio doutor Gustavo Juhem, a qual tive contato, não acredita em reversão de pena. Segundo ele, pode até agravar ainda a pena do Moisés, como ele disse, conhecendo, como a gente conhece, a Comebol e o Departamento Jurídico da Competição. Pessoal, mais um assunto importante na noite de hoje tem a ver com o recurso do presidente Vitório Pífero, que foi julgado no Conselho Deliberativo do Inter. Na primeira divulgação, ocorreu o seguinte problema. O Internacional informou que 98,1% dos conselheiros votantes optaram por excluir Vitório Pífero e Pedro Afatato do quadro social do clube, com isso do Conselho. Lembrando que os dois entraram com recurso e poderiam ser absolvidos. Desses conselheiros votantes, uma margem de 5 conselheiros votaram a favor do presidente Pífero e do Afatato. Porém, vejam bem, eu entrei em contato com 5 conselheiros que estão cadastrados como sim para Pífero e todos me deram a seguinte explicação. Houve erro na computação do voto. Então, todos já enviaram uma carta para a mesa do Conselho Deliberativo tentando modificar os seus votos. Vejam bem, então, dos 5 que apareceram, 5 misteriosamente erraram o voto. Então, vai ser 100% contra o presidente Vitório Pífero. Eu vou nomeá-los aqui, os conselheiros que apareceram como sim para Pífero e Afatato. Os conselheiros Luiz Carlos Halber, o Remy Suzin Conselheiro, a dona Rosângela Brasil Gomes, Sérgio Nikolaevski e Paulo Castro. Todos esses eu mantive em contato e me deram a mesma explicação de que houve um erro no sistema, um erro no celular, porque foi por um aplicativo que eles usaram para votar e os conselheiros justificaram que optaram pela opção que não queriam. E aí foi feito o requerimento e a mesa vai modificar os votos e com isso teremos o total de zero conselheiros a favor de Pífero e Afatato. Três conselheiros disseram que houve prescrição do caso e não votaram. Foram os conselheiros Felipe Cardoso de Oliveira, o doutor Geraldo da Camino e Gustavo Antonello. Esses três não votaram porque consideraram que o processo já passou do prazo, então entenderam e acharam melhor não votar. Tá certo, gurizada? Essas foram as informações do Inter hoje aqui. Muito obrigado, se cuidem e até a próxima.